Corrida Rústica dos Bombeiros, quem gosta de correr? Você gosta? Cinco quilômetros? Um pouquinho menos, um pouquinho mais? A Corrida Rústica dos Bombeiros é pra todos, inclusive da região. Tá chegando informação pra você. Estão abertas as inscrições para a 14ª edição da Corrida Rústica, promovida pelo Corpo de Bombeiros. E sobre esse assunto agora eu converso com o Tenente Paulo. Tenente, essa é uma corrida já tradicional aqui na região, né? Uma corrida tradicional, a gente já tá indo pra 14ª edição. Ela teve parada durante a pandemia, mas retornou no ano passado. E conta pra gente qual vai ser o percurso escolhido pra esse ano. O percurso teve uma mudança em relação ao ano passado. Então esse ano ele vai voltar a um percurso tradicional, que ele era antigamente. Sai do centro de treinamento nosso no Manuel Valinhos, vira pro lado esquerdo, a gente passa por trás dentro do bairro, vai por dentro, atravessa a ponte, passa perto do shopping, até o Hotel JK ali, vem pela Pitangui, vai até o final dela e retorna pro centro de treinamento novamente. E pra quem ficou interessado, como realizar as inscrições? Tem uma idade mínima? Tem um site, né? Minhas Inscrições. Lá tem todo o regulamento da corrida, colocando idade mínima, idade máxima, as categorias de... que as pessoas vão ter premiação, né? E todas as informações sobre as inscrições. Site Minhas Inscrições. Reforça pra gente só o dia e o horário dessa corrida. A corrida vai ser no dia 8 de setembro, né? Um domingo, na parte da manhã. As largadas começam a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigada pelas informações, Tenente. Então, tá feito o convite, né? A prática da atividade física é muito importante. De volta ao estúdio. Olha, o legal dessas corridas é que você pode ser... Tem alguns atletas aqui da região que são profissionais, outros são semi, outros vão pra diversão, né? Tem os grupos de corrida, é um momento de confraternização, momento de muita alegria, é muito legal. É um ambiente completamente diferente, né? E é bom a gente fazer alguma atividade. Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida e participar desses eventos. Eu sempre defendo aqui a galera da bike, mas eu acho que todo e qualquer esporte, ele é benéfico. O que faz bem pra cabeça é impressionante. Eu falo por mim mesmo, né? Eu sempre jogava futebol, depois fiquei um tempo sem jogar, aí conheci a bike, a gente vai se enturmando, a gente faz amigos, né? Vocês viram aí, durante a transmissão, apareceu ali o Valdeci dos Cascalheiros, assim como tem vários outros de toda a região. A turma da corrida também, né? Tem esse contato direto. E um ambiente muito saudável, muito gostoso. Então vá lá, participe você também desta corrida que já é tradicional, a corrida rústica do corpo de bombeiros. Combinado?